Oiê! Vamos falar de texto instrucional? Seriam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais explicação. E hoje a gente vai fazer uma aula explicativa sobre como que a gente pode fazer para entender melhor caso você precise fazer um texto instrucional. A primeira coisa que a gente precisa entender para um texto instrucional é que o nome é auto-explicativo, então você vai fazer um texto que possui instruções. Geralmente, esse tipo de texto vai cair no tipo textual injuntivo, então ele vai dar instruções, sugestões, passo a passo, e tem uma grande diferença entre instruções e também de que você vai ter de sugestões. Porque o passo a passo, quando a gente vai ter um tipo de texto que ele é mais de você dar as instruções do que tem que ser feito, aquilo tem que ser feito na ordem. Pensa numa receita. Uma receita você tem que fazer uma coisa atrás da outra. Então pensa um exemplo, não adianta você colocar no forno uma massa de pizza sendo que você ainda não fez a massa de pizza. Então a ordem faz sentido e também de você colocar cada uma das coisas. Enquanto uma questão de sugestão é a parte de que você vai ter de que não necessariamente você precisa fazer aquilo, mas tornaria mais fácil. Então quando você tem uma situação de que está falando que no seu quarto seria melhor que sua cama estivesse apontada para a porta, pode ser que sua cama seja grande demais para ser apontada, mas você está dando apenas uma sugestão. Por isso que existem várias sugestões, porque você pode fazer não apenas uma, você pode fazer várias. E é claro que para poder entender então a questão de a gente fazer um texto instrucional, existe a necessidade de um texto motivador para a gente poder se inspirar, para poder fazer a leitura. Perceba que você nunca vai conseguir fazer um texto se você não ler os textos motivadores. Você pode até falar... Ai, mas eu sou muito legal, porque eu vou gastar muito tempo lendo isso aqui. Eu sou muito legal, não posso ler. Mano, lê. Não vai gastar mais do que dois minutos da sua vida lendo todos os textos. Então faça a leitura para que você consiga entender o que você tem que fazer no texto instrucional. Porque você vai entender a situação que você vai escrever, qual que é o tipo de comportamento que você tem que ter de você escrevendo para quem vai ler, e principalmente o que precisa ser feito e o que você já vai entender que não tem que ser feito. Uma primeira coisa, um texto instrucional, ele não vai precisar que você conte uma história, porque você vai ter que passar instruções para uma pessoa. Então se o texto é entre 10 e 15 linhas, do que vai adiantar você gastar 7 linhas contando uma história, sendo que você tem uma limitação de números de linhas? Assim como, por exemplo, o texto instrucional também diz que você não vai fazer poema, porque você vai fazer, então, um texto que vai seguir instruções, e não um poema que você vai tentar alcançar o coração de alguém. Então mesmo que você tenha um texto falando que, ah, você vai fazer um texto instrucional e você não sabe o que é um texto instrucional, você já sabe que você não vai ter que fazer outros gêneros textuais. Já facilita bastante o processo. Vamos pegar um texto para a gente poder dar como base, para a gente poder fazer o nosso texto instrucional, e caso você queira fazer a leitura completa, tem aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir ver o texto completo, mas também caso você queira pular e não ver, acompanhar comigo a leitura do texto, você pode pular na marcação de tempo, que vai estar aqui também embaixo. O nome do texto é Vivendo em Voz Alta, de Cristóvão Eza. Os melhores temas para escrever aparecem nos momentos em que não faço nada, à espera. Mas às vezes imagino se não seria melhor não ter ideia nenhuma, quando o preço é alto. Explico. Dias desses, vivi com uma ficha na mão, esperando ser atendido num espaço exíguo e cheio de gente. Nada para ler, sem opção, ouvi a conversa alheia. É feio, eu sei. Em situações assim, disfarço como posso, mas ouvidos não são olhos que podem ser fechados. E o pior é quando os outros querem ser ouvidos, um fenômeno cada vez mais comum na área do celular. Tocou uma gargalhada ao meu lado, e um sujeito grande tirou o celular do bolso, ouviu três segundos e atalhou furioso. Mas eu já disse que ela devia mandar o documento para lá, expliquei dez vezes, até mandei um e-mail. Mas ela é analfabeta, não sabe ler, então por favor, você reforça o pedido. Não, cara, não, 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 não. Reforça o pedido, e se ela não... Aí ele ficava ouvindo um tempão e medindo resmusgos com a cara fechada. Um gesto irritadíssimo de braço, parecia pedir que o outro fizesse silêncio do lado de lá, até que ele cortou aos gritos. Eu já disse que está tudo certo. Seguiu o seu xingamento. A burra não entendeu. Ela faz questão de não entender nada que... Tentei me afastar dali. O espaço estreito, absolutamente solidário, com a moça que eu nunca vi na vida, mas que com certeza era o lado justo e certo daquela lista eletrônica. Imaginei-a, assustada, tímida, trêmula, os olhos marejados diante daquele monstro, certamente promovido a chefia por ser parente do dono da empresa. Talvez o nome dela fosse... Apurei o ouvido. A Rosa sempre me aponta dessas. O sujeito gritou para todo o sacudinho na mão, o celular enterrado na orelha grande. Rosa, pobre Rosa. Será que ninguém vai defendê-la? A coitada se matando para fazer tudo certo e... Número 4! Gritaram do balcão. E o ogro conferiu a ficha, gritando Sou eu! Tanto para o balcão, quanto para o pobre do celular. Que ele fechou em seguida, avançando para ser atendido e quase derrubando quem encostava no caminho. Respirei aliviado. Dei uns três passos adiante. Achei uma nesga de lugar no banco e me acomodei, entrando imediatamente em outra sintonia. Agora um sussurro irritado, mas perfeitamente público. Ah, amorzinho. Você sabe que sempre te amei. Para com isso, vai. Levantei em seguida, quase com saudade do Dr. Glodita, e captei outra frequência. Aguenta aí que faltam só três números para a minha vez. Caminhei em outra direção, ouvindo farrapos de conversas. Não me diga que ela falou isso. Enfim, no balcão, estou diante de um funcionário armado com um celular. Cara, tem uma multidão aqui. Vai o seguinte. Liga daqui a pouco. E eu pensava que era só do cronista o imprudente ofício de viver em voz alta. Na bela definição de Rubi Braga, que, feliz dele, não conheceu o celular. Então a gente vai imaginar o seguinte cenário para a gente poder escrever um texto baseado na leitura desse texto. Então a gente fala que o autor, ele aborda, né, esse constrangimento pelo hábito de falar alto no celular. E a gente vai imaginar uma sessão de que a gente escreva que você está trabalhando recursos humanos de uma empresa, e é comum esse hábito e que traz prejuízo nas atividades. E aí, para a gente resolver esse problema, a gente vai escrever um texto entre 10 e 15 linhas, porque ninguém tem tempo para poder ler mais que isso. E a gente vai apresentar aos funcionários medidas e sugestões do uso de celular para evitar essas situações inconvenientes. Então a gente vai seguir três sugestões que você pode seguir para você poder ter o pensamento desse texto. O primeiro é a situação. Então você é uma pessoa que está em uma situação de superioridade. Então a primeira coisa que você tem que entender quando você está na questão dos recursos humanos é que quando você vai falar com os outros funcionários você está passando sugestões de como alguma coisa pode ser feita. Claro que você tem que pensar que você pode seguir um texto mais formalizado ou informalizado. Mas em uma área de trabalho é esperado que você não mande mensagens que elas estão com abreviações ou com só uma letra. Então, tipo, em vez de escrever Q só com a letra, você escreve Q, U, E. Poxa, professor, mas eu não sei quando é Q com acento ou quando é por Q com acento. O que eu faço? Substitua por palavras que você saiba quando usar. Então, por exemplo, em vez de você escrever por quê, você pode escrever por qual motivo ou pelo motivo ou por causa. A segunda coisa é que o texto vai trazer sugestões. Isso significa que a gente sempre fica falando Ah, eu tenho que falar o que as pessoas têm que fazer. Mas uma boa estratégia de você dar sugestão é você falar para a pessoa o que ela não tem que fazer também. Então, por exemplo, você pode falar para a pessoa tanto que você pode atender a pessoa é num lugar mais reservado. Assim como você pode falar também que em momentos de trabalho é aconselhável que você não utilize o celular. Então, deixe no modo avião ou peça para a pessoa mandar uma mensagem para você no WhatsApp e você coloca no seu perfil que você atende ligações após um certo horário ou você deixa reservado um horário que você só atende as pessoas. Então, lembre-se que você sugerir o que não pode ser feito também é uma forma de você sugerir o que a pessoa faça. Você não precisa sempre fazer frases afirmativas. Você também pode fazer frases negativas sugerindo o que não precisa ser feito. A terceira coisa é a questão de que por ser um texto instrucional é possível que você tenha uma comichão assim na mão de escrever texto em tópicos. Eu não sugiro que você escreva texto em tópicos porque a questão de um texto em tópicos ele faz mais com que a gente tenha uma listagem e um foco em itens catalogados do que de fato um texto passando as instruções e julgando o que seja necessário. Então, perceba que como é você falando com trabalhadores textos em tópicos talvez não ajudem muito. É legal que você passe os parágrafos para que eles sejam os tópicos. Então, você pode falar vou passar três sugestões para vocês. Em primeiro aí é um dos parágrafos. Em segundo é um dos parágrafos. Em terceiro é um dos parágrafos. Porque tanto não é comum quem escreva textos em tópicos comumente para quando você vai se comunicar com outras pessoas seja no trabalho na universidade ou até com as pessoas mas também que ele faz com que a função dele ser escrito em tópicos é ficar apenas em listas. Então, tente praticar sem escrever em tópicos até porque são 10, 15 linhas você consegue preencher facilmente isso. Então é isso, pessoal. Inclusive, vou também deixar a sugestão de você escrever o seu texto instrucional pensando que você está se baseando nesse texto e aí você deixa aqui nos comentários para eu poder te dizer se ele está bom se ele não está bom o que pode ser melhorado o que está de errado Inclusive, você tem algum comentário algum elogio algum pedido alguma reclamação algum outro tipo de texto que você gostaria de saber como que se escreve para eu poder também gravar um vídeo escreve aqui nos comentários por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube você pode se inscrever no canal você pode deixar uma curtida também nesse vídeo me ajuda bastante a fazer com que as pessoas também encontrem esse vídeo para poder também aprender mais sobre a parte de redação inclusive você pode comentar um elogio uma reclamação um pedido que você queira alguma coisa que você gostou do vídeo e também passar esse vídeo para outras pessoas que também estão estudando e tentando fazer esse gênero textual para que elas também saibam como fazer e inclusive você também pode continuar seus estudos no meu drive tem PDF tem PowerPoint tem sugestões de exercício tem sugestões de temas tem também inclusive os antigos temas de outros vestibulares para você poder conferir também no PDF e se você quiser estudar redação comigo não só da parte que a gente tem dessa formação que você sabe desde o começo das composições até mesmo saber de vestibulares específicos como ENEM UNICAMP ENEM FOVEST você também pode estudar comigo no meu curso de redação que o link também está aqui embaixo com os outros links disponíveis para você vir estudar comigo o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por você ter assistido e ter ficado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo até mais e aí Obrigado.